Oi, voltando à aula da Tia Eli. Vamos lá, meus amores. Vamos continuar a nossa aula. A Tia Eli está ensinando a gente fazer a letrinha K aqui nesse caderninho aqui, o caderno de caligrafia. Tá bom? Vamos iniciar? Oi, amor, voltou! Isso aí, olha, mas vocês são espertos, hein? Caiu porque já terminou aquele horário, né? Aí depois vocês irão no outro. Isso, Manuela, parabéns! Cadê o meu gatinho? Ah, cadê a minha princesa? Deixa eu ver, Manuela está aqui. Cadê a minha Ana Vitória? Está aqui, parabéns! Agora falta a Isabela entrar, o Arthur, né? Também o Carlos, Daniel e o Davi Lucas. Isso, Isabela! E o Heitor! Heitor, vocês estão fazendo, ó, crianças? A atividade desse caderninho é a letrinha K. Tá, vamos terminar, olha só. Para as crianças da tia, a Yeli, eu passei primeiro o K maiúsculo, tá? Aí vocês aí, da tia, da tia Juliana, faz como ela passou, tá bom? E aqui, ó, a tia passou o K minúsculo. Esse K minúsculo, igual vocês falaram, né? Aí, tia, ele é assim um pouquinho, né? Um pouquinho difícil, não é tanto, não. É só você treinar, agora tá. Puxou a perninha, mais uma vez, ó. Subiu, ó. Comprei, ó. Desceu, sobe, faz uma voltinha, desce e puxa a perninha. São duas coladinhas, ó. Para fazer, ó. E o R, ó, para coladinhos. Está vendo, mamãe da... Está, Andressa? Está vendo? Oi. Está tudo bem? Olha aqui. A história tá conseguindo. Ele é assim, sabe? É um pouquinho difícil, né? Mas só que aprende. Sabela é muito esperta. Ela tá conseguindo aqui. Graças a Deus. E você, Isabela, Arthur? A Titia não está vendo as suas atividades? Heitor também, ó. Olha que gracinha do Heitor. Cadê, princesa? Faz contigo, Isabela. A Titia não tem... A Titia deu ver você fazendo, ó. Hum, que lindo! Isabela, só... Olha aqui. Tem que fazer dentro do espaço. Olha aqui, mamãe. Só mostra aqui para mim, ó. Mamãe. Mostra só aqui para a Tia Eli. Por favor, que eu vou te mostrar. Esse carro minúsculo, olha como é que ele tem que vir. Aí está pintado de azul, tá? Aí vai começar aqui, ó. Essa parte ali azul, tá? Ela puxa a perna e sobe até aqui na outra linha aqui em cima, ó. Desce. Aí não pode sair para fora, não. É só nesse espaço, ó. Sobe, dá a voltinha, desce e puxa a perninha. Dá só uma olhadinha porque está saindo para fora. É dentro do espaço, tá bom? Só isso, mamãe. Mas ela está fazendo certo e o movimento está correto. Tá bom, mamãe? Arthur, observa bem. Arthur, pede para o papai ver se você está fazendo dentro do espaço também certinho, tá bom? Carlos Daniel, Arthur. Cadê? Olha, hoje o Pedro não entrou na aula. Ah, cadê a minha princesa Sofia Laura? Sofia? Sofia Laura? Oi, princesa. Oi? Oi, princesa. Mostra para a tia a sua atividade, para a tia ele ver como você está fazendo. Mostra para mim, minha princesinha, que a tia quer ver como você está fazendo. Oi, tia. Oi. Essa é a minha mãe. A minha mãe, Pontilha, fala que eu não sei fazer ainda. Não, mas só que olha aqui, você irá aprender assim mesmo, porque é uma letra nova, né? Aí você sempre pega, depois você pega uma folha aí que a tia vai treinar com você. Tá? Para você fazer certinho o movimento do K. Tá bom? Eu sei que você irá aprender, você é esperta, inteligente. Como que a sua mamãe chama? Laura, ou Sofia Laura? Como? Chiarelli? Chiarelli. Ah, começa com K, não é? Ah, bonito o nome da mamãe. Agora, deixa a tia ver, deixa eu ver. Deixa eu ver o que está fazendo. A tia está vendo aqui, ó. Terminei essa. Terminou? Vê se você está conseguindo fazer, ó, aqui, sabe? É no espaço. Olha aqui, igual a Chiarelli mostrou, ó. Dentro aqui do espaço certinho. Olha aqui, ó, pode fazer... Laura, Sofia, Laura. A titia não... A titia não está te vendo. Aqui. Não, começa com a azul. Mexe? Você está vendo a titia? Está, meu filho. Ah, então, beleza. Ok. Quando terminar isso aí, olha só. Você não precisa fazer várias vezes, não. Faz umas três vezes, ó. Um, dois, três, tá? E aqui também. Um, dois, três. Faz só três vezes cada, tá bom? É para você poder treinar. Deixa a titia ver. A Isabela está fazendo. O Carlos Daniel também está com esse lápis trabalhando aí, né? Ana Vitória. A Sofia Laura. Manuela está fazendo. E aqui, você está ali, puxa para cá. Esse você está dizendo. E aí, mamãe Andressa, você é 10, hein, mamãe? E dá uma olhadinha aí, não está certo. Deixa eu olhar. A mamãe da Arthur é... Isso! Mas só que essa parte aí em cima... Olha aqui, mamãe. Você viu que ela fez uma que saiu para fora? Sabe? Do espaço. E você pode ir apagar. Sabe essas... Foram esses que ela fez aí em cima? Que saiu fora do espaço? Você viu essa... É... Aí, assim... Isso. Pode apagar esses aí. E deixar só esse aqui. Ótimo. Esse aqui que fica certinho. Certinho. Tá? Mas não precisa fazer assim, ó. Faz em outras linhas. Aí três vezes cada. Tá bom? Porque senão vai cansar também muito a mãozinha dela. Ótimo, Isabela. Letrinha K. Você está aprendendo. Você vai tomar o que isso aí, princesa? É o seu remedinho? É o seu alérgico. Ah, ixi. A tia também está com alergia? A tia também está com alergia? A tia está tomando alergia? A tia é do... É do... É do... A tia tem que tomar repete também. Vou pegar esse aí. Ótimo. Quando terminar, pega esse rosa. Mas quando terminar, a tia vai esperar. Que esse aqui nós iremos fazer desse aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá? Pode terminar isso aí. Ainda vai dar tempo da gente fazer, ok? Deixa eu ver o carro. Daniel, deixa eu ver a sua tarefa, meu amor. Deixa eu ver. Vai terminar, não, tia? É, olha só. Faz só três vezes cada. Senão você vai cansar isso. Igual você fez o camaiú, Carlos Eduardo. Certinho. Olha aqui, tia. Só esse carro aí minúsculo que está meio um pouco complicado, né, Carlos Eduardo? É assim. Olha aqui, Carlos Eduardo. Você vai lá naquela parte que a tia fez, que está com a tia azul, ó. Olha só aqui, ó. Coloca aí o seu dedinho na parte que está pintado de azul. Vai, puxa assim, casal, né? Olha aí, Bruna. Coloca aí, Daniel. Desce, vem. Deixa eu passar pra mim. Vai? Dá a voltinha que já ganha a mão. Vai, deixa eu ver. Vai, puxa assim, casal, né? Puxa a perninha e sobra. Vai, vai, vai. Vai na linha em cima. Olha aqui. Aqui? Arthur, e a sua tarefa, Arthur? Mostra para a tia Elie. Arthur, mostra para a tia Elie. Não, estou vendo a tarefa do Arthur. Estou vendo a tarefa do meu gatinho. Oi, Davi Lucas. Oi, Davi Lucas. A tia quer ver a sua atividade também, minha príncia. Davi Lucas. É assim, minha príncia. Isso, desce. Igualzinho, tem que ser igualzinho. Davi Lu, aí sobe para cima. Mostra para a tia Elie a sua tarefinha. Para a tia Elie ver como está. Letra A. Letra A. Johani. Johani. Oiê. Oiê. Cadê tu, mamãe? Estamos aqui. Deixa a tia Elie procurar minha princesinha. Estamos aqui. Oh, iu. Então, beleza. Agora, deixa a tia Elie ver uma coisa aqui. Está quase terminando. Está quase terminando? Eu acho que o seu alvo está ligado. Você também? Isso, Sofia Lauro. Parabéns. Deixa a tia Elie ver agora. E cadê o senhor Heitor? Heitor, eu quero ver suas atividades. Vamos? Eu estou mostrando. Isso, legal. Agora, quem está? Olha, então faz para a tia Elie, ó. Hum, e você é esperto, hein? E você, Arthur? E o Rani, a tia Elie está aqui, ó. Aí, Heitor, a tia Elie está vendo o seu. Deixa eu ver, Arthur. Johane, o seu também, princesa. A tia está vendo agora a sua. Não, a tia está vendo a tarefinha que a tia viu foi do Arthur, né? Heitor, e o seu? Deixa eu ver, Sofia Lauro. Eu já fiz. Que tanto, princesa? Está ótimo, está ótimo, amor. Parabéns, Odessa. Agora, pega o caderno, esse aqui, ó, rosa. Para a gente fazer o desenho. Que lindo. Deixa a tia ver, Johane. Mostra aqui, Johane. Porque agora eu estou vendo a sua foto. Isso, ei! Parabéns também. Isso aí, princesa. Deixa a tia ver. Eu já fiz. Isso, deixa a tia ver da Manuela. Parabéns, Manuela. Nota 10 também. Para o Carlos Daniel também. Não, não, não. O Carlos Daniel já fez. É, ele fez. E ótimo, desse jeito. Olha só. Parabéns para a Isabela. Parabéns para todos os alunos. Vocês estão, ó, nota 10. Isso, isso. É, Carlos Eduardo. É lindo demais, Cieli. Eita, menino lindo. Cieli. Todos são lindos, viu? E todas as crianças são lindas também, as meninas. Agora, deixa a tia ver. Está faltando uma bonequinha da tia ali. Deixa eu ver quem eu estou vendo aqui. Olha só. A titia vai pedir... Oi! A titia vai pedir um favor para vocês. Agora, pegue o caderno de desenho, esse caderno quadriculado, esse caderno... Pede para a mamãe escrever aí para você, aí nessa linha aqui em cima, ó. Pede aí a mamãe para ti, para poder te ajudar a escrever assim, ó. Letra... Olha, mamãe. Tia, olha a minha bolsinha da papel que eu tenho. Tia, terminou? Pude, deixa aí. Deixa a titia ver. A minha bolsa é do me aranha. Ah, ó. Bonita, que bolsa é bonita. Terminou, princesa? A moça é minha. A minha desenha dele também vai lá. Ah, não, então tá, mamãe. Então só, olha aqui. Essa é a palhinha da titia. Oi, amor, espera aí. Deixa só a titia explicar, por favor. Olha, quem não está com esse caderninho, pega uma folha e faz. Aí quando chegar, você passa para o caderninho. Ok? Olha aqui. Fala aí para a mamãe passar uma linha assim, ó. Tia. Ó, presta aqui atenção. E a mamãe vai escrever para você assim, ó. Letra K. Letra. Eu não estou enxergando, Heitor. Você está enxergando? Não estou. O que é para escrever aí? Letra K. Escreve aí, ó. Letra K. Eu não estou, estou vendo, não. Pois é, peraí. O K no impulso e o K no impulso, ó. Está dando para ver, mamãe? Está, mamãe, Heitor? Só dá uma olhada aí no vídeo. Sim, só vai ver nada. É, ó. Não está vendo, meu amor? Está dando para ver, mamãe? Minha mãe vai pegar, nós temos o contorno. Olha aqui. Escreve aqui, ó. Letra K. Igual a tia colocou aqui, ó. Como é que faz? Letra K. Letra K. A mamãe vai te ajudar. Escreveu letra K. A amiga, eu não estou conseguindo ver. Vem aqui. Está vendo? Ou não? Fala aí para a tia Elis. Não, não. Não estou enxergando. Está vendo? Fala para a tia Elis, não a tia Elis vai entender. Não, é antes, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Letra K. Não dá para ver, não. Não dá para ver, não, mamãe? Está dando reflexo da luz, tia Elis. Está dando reflexo no quadro. Mais embaixo. Isso mesmo. Então, vamos fazer assim, ó. A titia vai escrever aqui, ó. A Manuela quer saber se é essa página aqui, ó. Oi. Escreve aí para mim, então. É letra K. Faz vocês aí para mim. Ô, mamãe. Escreve aqui, ó. Letra K. É só para a gente saber qual que é o desenho que nós iremos fazer com a letra K. Ok? É esse aqui, ó. É por causa mesmo aí do reflexo aqui, ó. A titia vai tentar escrever aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Letra K. Ah, tá. É o reflexo da luz na câmera, né? É, isso mesmo, mamãe. Vocês estão sentindo. Muito obrigada. Vou avisar com a tia. Você vai dar uma letra K. Letra K, ó. Aí faz a letra K no início. O negócio é isso aí, ó. E faz a letra K maiúscula. Ah, tá maiúscula. Agora, a mamãe, como é uma grande desenhista, mas o seu filhinho, vão criar com a tia Elis. Olha só. A tia vai mostrar algumas coisas que começam com a letrinha K pra você desenhar. Você que vai escolher. Essa aqui é a letra K. Que bom. Desenha alguma coisa que começa com a letra K. Pode ser essa lata. Essa lata de sorvete. Que bom. Pode ser o kit ou o quite. Eu prefiro desenhar a Kombi. Olha aqui. Se a tia tia fosse escolher, eu iria desenhar a Kombi. Que é o carro. E é super fácil, não é? Quem vai desenhar pra tia Elis a Kombi? Ah, mas é o outro carro. É a Kombi, então. Ou se não, Kiwi, que é essa fruta, ó. Super fácil. É o Kiwi, tá vendo? Aí, ó, se você escolher a Kiwi, você vai fazer a Kombi. A Kombi? Então a tia Elis vai mostrar. Aí quem for, olha, vocês irão falar. Tietinha, eu vou fazer a Kombi. Quem vai fazer a Kombi? Levanta o dedo. O que vai fazer? Aventou. Olha, a Yohane tem Kiwi. Que delícia, Yohane. A sua fruta começa com a letrinha K. Olha, se você escolher a Kombi... Oi. Olha assim, a tia vai mostrar aqui os dois, ó. A Kombi ou o Kiwi. Se você quiser desenhar esses dois, pode. Kombi e Kiwi. Que eu ia, que eu ia. Que eu ia. O Kiwi, ó. Ai, ó. São artistas que eu ia desenhar. Pode desenhar os dois. Pode desenhar os dois. Pode desenhar os dois. Pode desenhar os dois. Só que se você desenhar com o Kiwi, você vai escrever. Pode desenhar os dois. Pode desenhar os dois. Quando terminar de desenhar, pede para a mamãe passar dois. Isso, para você fazer o carne o músculo. e depois o que é mais que você treinar. Quando terminar é de desenhar o acumbi. Terminei, tia! O que é de novo com a gombi? A gombi? Terminei, tia! Ok! Então, se você terminou, você fez o quê? O kiwi ou a gombi? Então, quem fez? A lua! Você fez o nome? Não, ainda não. Escuta, tia, desliga o microfone. Aqui embaixo tem que fazer as letras. Desliga o microfone. Tá mais um minuto, tia, vem aqui a gomba. Desliga aí, ai, tu. Tia, eu não tô ouvindo. Então, olha aqui. Desliga o microfone. Ela é grande, Heitor. Heitor, desliga aí o microfone. Vamos. Um, dois, e já. E todo mundo desliga aí pra tia, por favor. Pera aí, vamos desligar. Sim. Quando terminar de desenhar, pede para a mamãe passar dois risquinhos. Olha só, a tia vai colocar lá no quadro, ó. Calma. Tem que passar o risquinho. Isso. Então, você pode desligar. Olha só, lá que eu vou te desligar. Tia, eu já fiz os risquinhos. Não, espera aí, que a tia vai ensinar, gente. Calma só um minutinho, por favor. Olha. Quem desenhou o kiwi, presta aqui atenção no tia, ele, ó. Presta atenção lá no quadro. Olha só. Quem desenhou aí o kiwi, vai pedir pra mamãe passar dois risquinhos. Eu desenhei o kiwi. Presta atenção aqui. Aí, você vai fazer o kiwi, e depois o kiwi, e depois o kiwi. Aí, você vai tentar escrever o kiwi, ó. Pode escrever aí desse jeitinho que está aqui, ó. Na outra linha. Vamos. Agora, quem desenhou a combi, presta atenção aqui na tia Elinha. Quem já fez a combi, vai fazer assim, ó. Igual a outra. Você irá, a mamãe irá passar o tracinho pra você fazer o kiwi. Mas só, se você já fez aí uma vez, aí não precisa fazer de novo, não. Só vai escrever combi. Tá bom? Tá entendendo? Se você desenhou o kiwi, a mamãe passou os dois tracinhos, você irá fazer o camiú e o camaiú. E vai escrever kiwi embaixo do kiwi que você desenhou. Se você desenhou a combi também, você não precisa fazer o k de novo, não. Só escreve com. Embaixo da combi onde você desenhou. Super fácil, não é? Quem terminou esse desenho, nós vamos criar um agora com a letrinha W. Quem gosta daquela bolacha Wave? só que, olha só, a letrinha W vai ser na outra página, ó. Não é junto com o k, não. Aí a sua mamãe irá escrever, ó. Letra W. Tá bom? Aí você pode desenhar aquela bolacha Wave. Olha só ela aqui. A titia vai mostrar, ó. A bolacha Wave. Deixa a titia procurar. A bolacha Wave, ó. Bom? Na outra folha. Não pode ser na mesma que você fez o desenho da letrinha K, não, ó. Presta aqui atenção. Na outra folha, ó. Virou. A mamãe irá escrever letra W. Aí você irá desenhar algo que começa com a letrinha W. A bolachinha Wave. Ó, o jeito que você der conta aí de desenhar vai ficar ótimo. Tá? Oi, amor. Quem já terminou aqui? Vai dar letrinha K. Quem já terminou? Aí dá letrinha K. Quem já terminou? Oi. Quem já terminou da letrinha K? Já? Eu. Então, pede para a mamãe passar para a outra página aqui, ó. E escreve, ó. Letra W. Que é essa aqui, ó. Que nós iremos fazer agora um desenho que começa com a letrinha W. A Tietchan irá ensinar aqui no quadro, ó. Ok? A Tietchan já vai ensinar para vocês. Só tirando essa fita aqui para a Tietchan pular no quadro. Agora ela tem lá. Assim, ó. Esse tem que ir. Vou tirar a Cone e vou colocar o de carro. Ó, o da Tietchan ainda não fez. Então, não tem nenhum da W. Então, escreve aqui. Calma, fala pra Tietchan. Faz o que? Pode falar. O que eu vou falar pra Tietchan? Tietchan, ó. Mamãe ou papai? Escreve aqui com ela, ó. Ou se não foi. Na outra parte. Na outra folha. Letra W. Pega aí pro Tietchan, ó. Letra. Tia, qual que é a página do W? A outra folha. Ó, aqui você fez um K. Vai pra outra folha aqui, ó. Vem, mostra pra mamãe. Eu quero saber a folha aqui. Letra W. Dado. Vamos pra letra W. Olha aqui. O W é o busco. E o W é o maiús. Ou se não, vocês viram que pode fazer assim. Vou fazer um desenho com o Dado. Porque a Tietchan não faz o desenho com o Dado. De fato, que a Tietchan não faz o desenho com o desenho. Que desenho? Que que é desenho? Que o W não começa com o Gado? A bolacha, o W. A bolacha, o W, ó. Faz assim, ó. A bolacha, ó. Aí depois que você desenha ela, a bolacha, aí você dá o Dado no escuro e depois o Dado no marco e o urso. Ok? Aí se você quiser escrever o nome da bolachinha, ó. O W, ó. Olha só. O W, ó. O W, ó. Eu quero uma. Deu vontade de comer. Tá bom? Deu vontade de comer. Vou abrir, vou. Vou abrir. Aqui, a Tietchan está mostrando aqui, ó. Na tela. O W. Lembra-se que é na outra página, viu, gente? Não pode fazer o K com o W desenho. Ó, aqui foi o K e você vira. Faz o W aqui, ó. Faz o W aqui, ó. Faz o W. Faz o W aqui, ó. Como é que escreve o W? O W e o A. Aqui, ó. O W. Ó, o W, o A, o W. Olha o W aqui, ó. Olha o W e o W no buraco, ó. O W. Olha o nome aqui da bolachinha, o W. Mas lembra. Primeiro, você irá desenhar e fazer o W minúcio e o W maiús. Depois, você vai escrever o W, o W, o W, o W. O nome da bolacha, embaixo de onde você desenhou. Arthur, e aí, você está fazendo? A Tietchan vai mostrar aqui para vocês, ó. Para ficar bem melhor, porque ali está dando muito reflexo da luz, né? É, é. Olha. A Tietchan escreveu, ó. A palavrinha, o W, o W, que é aqui, ó. É. Oi, Tietchan. Oi, Tietchan. Oi, Tietchan. Tia. Oi. Isso. E aí, depois vocês pintam, tá bom? Agora, deixa a Tietchan falar uma coisa. Quando terminar de fazer o W, aí nós vamos para a última letrinha estrangeira, que é o Y. A última letrinha estrangeira, ó. Porque a Tietchan falou o K, a primeira, né? Depois é o W, agora a última letrinha estrangeira que nós iremos fazer, o desenho. Para ficar fácil, é a mesma coisa. A mamãe irá para a outra página. Não pode ser junto com essa mesma do W, não. Olha só, a aula da Tietchan está quase terminando essa, mas aí vocês entram de novo, tá bom? Igual vocês estão fazendo. Agora, por último, na outra folha, tá? Você irá fazer um desenho que começa com Y. Pode desenhar uma menina. Por exemplo, Iara, tem nome que começa com Y, igual. Iara também pode escrever com a letrinha Y. Aí, quem é a menininha, escolhe uma menina e desenha. Agora, quem é o menino, escolhe um menino que começa com Y. Iago, ok? Na outra folha, a Tietchan já vai mostrar aqui no quadro. Agora, vamos para a letrinha Y, não é, Tietchan? Oi, amor, Y. De desenhar bolacha UEFA, eu já estou comendo bolacha UEFA. Ai, que legal. Então, mostra aí para a Tietchan ali. Hum, que delícia, isso mesmo. UEFA começa com qual letrinha? Fala para a Tietchan, o que você estava fazendo agora? O desenho. Fala, dá. Não é? Agora. Pede para a mamãe colocar na outra folha. Não pode ser na mesma que você fez o desenho do W, não. Agora, é o Y. A mamãe vai escrever, ó, letra Y. Agora, ó. Letra Y. Ok? Letra Y. Escreve a letra W. Faz a letra Y. Faz a letra Y. E a letra Y? Mais uma letra Y. Faz uma menina. Faz uma menina. 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 Não. Olha, eu prefiro... Essa menina aqui chama Ivone. Começa com a letra Y, ó. Então, você pode escolher as meninas e desenha uma menina. Tá bom? E os meninos desenham um menino. Aí, você vai pedir para a mamãe passar o tracinho para você fazer o quê? A letra Y, minúscula. Olha só. Parece o U aqui, ó. O movimento para fazer a vogalua. Desce, dá a voltinha, puxa a perninha. E você vai fazer o Y maiúsculo, ó. Olha o maiúsculo, ó. Você vai fazer o Y maiúsculo, ó. A gente faz assim, ó. A gente faz o movimento da vogalua maiúscula. Desce, ó. Dá a voltinha, puxa a perninha. Aí, se você quiser escrever o nome, olha aqui. A titia vai dar o nome para essa aqui, Iara. Aí, eu irei escrever em Iara, ó. Você que vai escolher. Iara. I-A-R-A. Agora, se for o menino, vai ser Iago. Tá, meninos? Se você escolheu o menino, então, você irá escrever Iago. A titia irá mostrar aqui, ó. Olha só. Se o menino escolheu desenhar o menino, vai colocar o nome de Iago, ó. Tia, terminei. Espera aí, meu amor. Parabéns. Deixa só a titia explicar aqui, ó. Ó, as meninas. Na outra forma. Ah, a mamãe vai te mostrar a página certinho. A mamãe vai te dar você a escrever letra I, com o minúsculo e letra I, com o maio. Você vai desenhar uma menina, ó. As meninas irão desenhar uma menina que começa com a letra I. A mamãe passou o tracinho, você irá fazer o I, com o minúsculo e o I, com o maio. Aí, embaixo do seu desenho, que é uma menina, você irá escrever Iara. Ou, senão, você pode pedir para o papai e a mamãe te ajudar a escrever outro nome que começa com o I, tá bom? Ó, agora, os meninos é a mesma coisa. A diferença é que vocês irão escrever o nome do menino e a do. Faz assim, não é, Lé? Olha só, titia, quer explicar uma coisa assim, ó. Cada desenho é em uma página, ó, tá? Não pode fazer tudo em um só, não. A titia vai separar tudinho para ficar bem organizado. Vai falando aí para a titia que eu vou ajudando, ó. O dado, quem não fez ainda, a bolacha Wave. Ah, titia só está, titia, ele só está mostrando para quem ainda não fez. Tá? Aí, olha só. Oi, amor. Agora, o Y na outra folha, tá? Você vai escolher uma menina. Espera aí, minha princesa, só um minutinho. Aí, você vai fazer o Y minúsculo e maiúsculo e escrever o nome da menininha que começa com Y. Igual a titia fez no ano 4. A mesma coisa são os meninos. Desenha o menininho, faz a letra Y minúscula e maiúscula e escreve Iago. Tá? Ou, se não, pede para a mamãe ajudar você a escrever outro nome com Y, que é para o menininho, né? Iago, aí você escolhe, tá bom? Pode falar, princesa. Fala, Sofia Laura. Pode falar, meu amor. Eu desenhei a menininha e também o kiwi e depois eu desenhei a bolacha. Wave, ok. Mas só que não esqueça é de escrever o nome da letra, viu? Por exemplo, o F, você vai fazer o quê? O W, olha só. Você irá fazer o W minúsculo e o W maiúsculo. Aí, se você desenhou com o K, né? Igual foi aquela hora. Então, foi a Kombi ou, se não, o kiwi. Então, faz o quê? A letra K. Cada desenho que quiser, você tem que pôr a letra que começa. Oi, meu amor. Pode falar. Oi, meu amor. Mostra a empatidinha, Sofia. Ah, ela colocou? Ah, não. Então, tudo bem, mãe. Ótimo. Isso, parabéns. Isso mesmo, mamãe. É mais para a gente treinar, né? A escrita dessas letrinhas. Elas são as três letrinhas estrangeiras, né? Oi. Fala, meu amor. Porque essas letras, nós usamos o nosso alfabeto. Então, é bom, né? A gente ensinar todas. E a hora que aparecer, sabe? Em palavrinhas, aí não vai ter nenhum tipo de... Para segunda-feira, jornal, a revista e a tesoura. Tudo para a gente trabalhar recorte das palavrinhas que começam com K, com W ou com Y. Se não for as palavrinhas que começam, pode ser as palavrinhas que tenham. A letra K, o W e o Y, tá? A titia já está com os meus aqui, mas é para a segunda. Agora, meus amores, solta a atividade de matemática. E hoje o tempo está passando rápido. Eita! A tarefinha de matemática, a tia Elie vai ler. Aí vocês irão fazendo, tá bom? Mas só que a titia está organizando aqui. Aí vou esperar um pouquinho para vocês terminarem esse livro. Aí depois, depois com mais tempo, você pode pintar esses desenhos, tá bom? Eu sei que vocês são um... Ó, que vocês são criativos e vão fazer, ó, bem bonito. Aí as criancinhas da titia... Oi, meu amor, fala. É que eu não estou com líquido de matemática. Manuela. Manuela, a titia não está te vendo. Ei, saiu daí. E cadê a senhorita Johanne e o senhor Heitor? Aí, vê agora, vê. E o céu, princesa? Você fez? O que a titia ensinou? Está fazendo o W. Ah, é do W, né, mamãe? Do W é o que? É o EIF, ó. Eu já estou indo, já terminei. Está bem, querida, mamãe? Esse aqui que é do W, ó. Também já fez. Já fez? Então, deixa a titia só relembrar. Do K, vocês já fizeram? Que é a com, ou se não, o Kiwi. Mas não esqueça de fazer a letra, tá bom? Então, vocês estão, ó. Tem gente que está fazendo do W. Não é mesmo? Oi, meu amor. Fala. Aqui, ó. É que o W. O livro de matemática não está comigo. Ah, não, princesa? Então, tem que vir aqui na escola. Sim, eu posso ir no banheiro? Pode sim. Tchau, tchau. Tchau.